Joelson, é uma grande preocupação de todas as pessoas que praticam esportes em Teresina, o fato do Ginásio Verdão continuar fechado. Essa obra que começou no ano de 2013, até agora não foi concluída. O investimento médio é de 5 milhões e 500 mil reais. A expectativa da fundação da Fundesp, Joelson, seria que a obra fosse concluída agora, no final do mês de julho, mas houve um problema com relação ao repasse de recursos. E a expectativa agora é de que essa obra só seja concluída no mês de outubro. Com isso, a Liga Nordeste de Futsal, o campeonato que seria realizado aqui no Ginásio Verdão, foi transferido para outro estado, o estado de Sergipe. E houve muita preocupação porque essa é uma das praças esportivas mais importantes da nossa cidade. Esse evento deveria reunir participantes de oito estados do país, mais de 200 atletas, e agora não vai mais ser realizado em Teresina. Eu converso a partir de agora com o Davi Menezes, que é um dos diretores do Crença, que lutou para que esse evento viesse para o Piauí, mas no que não ocorreu. Boa tarde. A sua expectativa é de que esse evento foi transferido exatamente pela falta do ginásio. Boa tarde. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Joelson. A expectativa foi criada no início do ano, quando se pleiteou a vaga para sediamento da Liga Nordeste. Porém, a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, ela precisa de um tempo exato para a confirmação se o local do espetáculo da Liga Nordeste fosse confirmado. Então, para o Piauí não ser penalizado e nós não sofrermos nenhum tipo de pena, nós sugerimos à Confederação para que nós não possamos sediar esse ano, e sim, pleitear o próximo ano. Vamos esperar o Verdão, nós temos a garantia da Fundesp e do Vicente Sobrinho, que está com toda a sua equipe trabalhando em prol da reabertura do Verdão. Então, todos nós estamos na expectativa. Vamos esperar mais um pouquinho e que a reinauguração do Verdão será feita uma festa muito bonita. Pelas informações que o senhor tem, por que a obra ainda não foi concluída? Pelas informações que nós tivemos, foram feitas alguns aditivos, e dentre desses aditivos envolve a segurança do ginásio, porque o ginásio, da forma como estava, estava sendo depredado, então era inviável fazer uma reforma cara, milionária, e o Verdão ficar exposto novamente. Então, houve esse cuidado por parte da diretoria da Fundesp, que nos passaram e fizeram um aditivo, e com base nesse aditivo, estão fazendo um remanejamento de toda a infraestrutura do Verdão para que possa trazer segurança. Não só para as pessoas que estão usando, se usufruindo do Verdão, mas também para as pessoas que transitam ao redor do Verdão. O que deve mudar com essa readaptação do ginásio? O Verdão está sendo modernizado. Todas as salas em volta do Verdão, porque nós fizemos algumas visitas com o presidente da Federação de Furosal e outras entidades, o Verdão vai ficar muito moderno. As salas, a parte interior do Verdão, fora a quadra, que é o palco dos eventos, onde estão sendo modernizadas, vai ter auditórios, tudo climatizado. E graças a esse bom trabalho feito pela Fundesp, nós vamos conseguir trazer bons eventos, não só do futsal, mas do vôlei, do handball, do badminton. Então, nós esperamos com muita ansiedade. Esse evento que deveria ser realizado, era esperado há muito tempo pelos atletas, e isso, infelizmente, não vai ocorrer. Não só a Liga Nordeste, mas a Taça Brasil. Em 2014, o Crença participou da Taça Brasil de futsal, com as principais equipes do Brasil, em Crateus, no Ceará. Por conta da infraestrutura do Verdão, não foi aprovada. Mas agora, após essa reforma, nós temos certeza que quando nós tentarmos pleitear uma vaga, passadiamento de qualquer competição internacional, nós vamos conseguir e vamos trazer esse Verdão lindo, belo e lotado, que nem o jogo de futsal da Freia São Piauí de Futebol Salão. Davi, muito obrigada pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí de hoje. Voltamos ao estúdio, Joelson.